Que é essa série, irmão? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, irmão? Não é gravar... Ah, irmão, só seis episódios, o rapaz tá no décimo, parça. Culpa de quem, por favor? Miojinho. E do P9. O que que ele vai ter que fazer com ele? Por quê? Mata aí. Vamos gravar quantas séries hoje? Não, porque eu não vou te dar checkmate. Não, senão... Dá pra pegar teu bagulho na loja, não tá lá? Se não... Tá. Não, pô, só faltava o RDzinho. Deixa o RD de fora. E aí daqui nós vai ali pra loja e já... O Ângelo ajuda a nós. Cadê o Ângelo? É, ele foi em casa, não tá na nossa. Eu... Bora, macho. A gente vai filmar. Vambora. Cadê o... Cara, esse cara tá um... A gente já veio quatro dias lá no flow, cara. Tá quatro dias pra conversar. E esse cara aí? Tá? Tá amassado. Ah, tá amassado. E esse cara aqui é o... Pode ferrar os outros, né? Mas tá maneiro, acabou teu... Ô, tem que ver o videão que nós fizemos. Vai sair em breve. Você viu? Viu? Viu. 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 Dos caras querendo, sei lá, só você que tá na vacilação. Você que não se quer lá. Ele não quer ele lá, mas tá bom. Tá doido, cara. Faz o vídeo. Eu vou soltar ele aqui, ó, quando chegar lá na loja. Aí já era. Aí, irmão. E aí, bezerra. O quê? Relax. Tá tranquilo, pai? Aí você pediu o cara de volta e é... Voltou? 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 Não. Só 2024 agora. Faltou muito. Vem, devereiro, pai? Pra voltar, depende de... Vem, devereiro? Pra voltar. Não sei. Dezembro, ano que vem, pai? Pelo amor de Deus. Depende de quê? Vocês mesmos falaram. Mudar? Depende dele. Foi, saiu, foi. E o bezerro? O bezerro não saiu nunca, né? Nunca saiu? Não, tô falando esses dias últimos aí. Ah. O quê? O bezerro nunca saiu. Não, não? Vou. Só fiz o beijo brosa? Só fiz o beijo brosa? Qual é a dec? Pode ser que tinha uma aqui só, ninguém zoa, você não. Já fala pro pessoal aí. Ele não zoa tudo, tá? As olhem puladas. Fevereiro ou não? Janeiro. Brancos? Tudo de volta. Normal, né? Gente, foi só uma brincadeira. Vocês levam tudo muito a sério. Aproveita que esse vídeo saiu e já saiu o set dos cariocas. Saiu? Já. Eita. No horário que esse vídeo saiu já vai ter saído. Tá pronto. Fala aí que já saiu o set dos cariocas e que era um marketing. Já saiu? Sim. Não, no horário que esse vídeo saiu já vai ter saído, porque a música tá pronta e tá aqui no WhatsApp. E se a rapaziada quiser adquirir o seu kit pro Natal e pro Ano Novo, é aonde? Tome. Olha a roupinha aqui. Mais uma. Cara, é os melhores kits são aqui, ó. Porque aqui, ó, tem essa blusa aqui, ó, você vai pagar baratinha. Você vai nas outras lojas aí, você vai pagar muito caro. Então, mano, é aqui. O bom da No Flow é que tem o que tem no Instagram. Tipo, você viu uma foto no Instagram, você vem aqui e tem. Tem essas lojas que tem Instagram, um milhão de fotos, um milhão de roupas. Aí chega que não tem nada. Chega que na loja não tem nada. E eu vou mostrar pra vocês. Boa, é que você tem um negócio? Que nós viu aquela loja no Instagram. Vocês veem como é que tá já, ó. Olha essas lalazinhas aqui, família. Esporte. Eu que sou gordinho, ó. Parece aquelas camisas da Nike, da Adidas, tá ligado? Só que o jacarezinho. Olha a bermudinha também, confortável. Chinelinho. Eu, magrinho. Olha aí, ó. Nikezinha, você acha de tudo um pouco, ó. Ó, de bermuda. Tem, ó, o pute, filho. Fora ali, ó. Os boots, esquece. Tem 12, tem V, pô. O NZ falou que fechou o braço daqui até aqui. Bonezinho, pra quem curte uns bonezinho. Mente muito, cara. Camisa branca, que os caras só gostam de branco. Vamos embora. Já, já. De todos os detalhes. Espero com vocês, certo? Vamos embora. Acompanha aí no próximo capítulo. Vamos lá no clope, então. Barraco, Duba. Musiquinha, pra lá, até aí. Esquece, cadê? Solta aí, solta aí. Solta aí, solta aí, solta aí. Não se espera, mano. Vai subir não sei o que é isso. Coutinho, dá uma chutada, hein, Coutinho. Que teu carregador lá? Irmão, esses caras encheu o saco por causa dessa música. Por isso que eu tinha encheu o saco também. Aí mesmo. Quando tiver estando lá no rio também, já fez só tudo. Não tem vaga não, cara. É só quem é 021, cara. Sarra na Drica. Sarra na Drica. Sarra na Drica. Ih, gente. Ah, não, mano. Aí, família. Musiquinha pronta. Estamos gravando mais uma cena da série. Adivinha quem entrou na série? Papo, papo. Vou levar lá pro barraco. Passei o saco. Vou levar lá pro barraco. Passei o saco. Pedi o água lá na treta. A novinha passou mal. É vapi, tchau. 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 Me dividiu agora na treta. A novinha passou mal. Me dividiu agora na treta. A novinha passou mal. É vapi, tchau. Família, acessa o canal playlist do barraco. A música tá disponível pra vocês, tá bom? Playlist do barraco. Não tá boa, cuida a cara pra frente. Nunca foi pro baile, não gosta de gerente. Aí, mente. Aí, mente. Nunca ouço droga, nem sarrou no pente. Aí, mente. Aí, mente. Nunca foi pro baile, não gosta de gerente. Aí, mente. Aí, mente. Pensa tanto firme que ele espia que ela quer mexer na porra. Tá louca? Tá louca? Tá louca? Ela tá com o clima e diz que é vinte. Meu amor, tô sem tudo. Tá louca? Tá louca? Tá louca? Pensa tanto firme que ele espia que ela quer mexer na porra. Se tiver mil comentários, eu passo o clipe, hein? Tá louca? Não é? Amiga, comenta muito! Vou deixar você matar um pouco de saudade. Vai, vai. Ai, trouxe teu tênis, irmão. Vai. Ouviu? Trouxe teu tênis aí, confundido. Tá com vergonha, hein? Comigo, tinha que vergonha. Aí, barulho, tu não sabe da manhã lá, barulho. Geral falando que o beijo do P9 é bom, a menina toda falou aí ontem. O do Douglas, que é ruim, né? Oi, Mari. Oi, Mara. Oi, Jacko. Oi. Tu perdeu muita coisa aqui, barulho. Aqui, ó. Ninguém deu oi pro cara aí? Deu? Oi, Alvin. Oi. Oi, Alvin. Oi, Alvin. Já percebi uma já. Salve, Alvin. Não tinha isso aqui? Não. Fechado do carro aí pra pegar minha... A cozinha sempre ficou bonitinha, né? Eu olhei... É com saudade ou pai? É com saudade ou pai? Eu olhei quando tinha um armário aqui e os armários caíram. E a pia? Tudo louca. É a pia, Zé. Será algum bagulho aqui em cima? E lá em cima que tá com o Luiz, nem ouviu? Vamos lá. Vamos ver junto. E eu não vi, não vi. Vamos ver a reação da Gabi, tio. Ela vai falar. Cadê meus mil reais? Bebe, você pode. Você gostou de novo, meuzinho? Não, ela vai falar porque você tá aqui antes. Vamos lá, vamos lá, então. E o banheiro mudou alguma coisa? Não. Vamos lá, Bizerra, lá em cima. Vê como tá. P9, beijoqueiro. Abre aí. Se tivesse trocando. Pergunta se pode ajudar. P9,1, 2, 3, 3, 3, 5. P9, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Está na banheira, está na banheira. Está na banheira? Ah, então fecha. Nada? Pode deixar eles soltarem. Solta. Só não deixa eles passarem para cá. Quando você pisa num totô Aí família, chegou pisando num totô Então, vou pisando, deixa eles vir pra cá não Fica aí Eu quero ver lá em cima a noite É mó legal família, quando vocês estiverem na casa de vocês, vocês vão entender Quero ver como ficou a iluminação de noite aqui, isso vai ficar boa Nem eu sei A iluminaçãozinha é boa pra gravar, hein? Aqui vai vir uns vidros Gostei dessas vidros, hein? Beleza Essa torneira é alguma aqui É móvel? Não precisa pra mexer nela, sim Ah, eu achei que era pra sua mão cair Pra não quebrar, né? Não, não tá caindo não Mesa Mesa, pai Não, tá saindo água? Não Ixi Acabou a água, acho Ó Abrir Que estranho É isso, família Pra vocês de casa, não Alguém ainda não voltou Ainda não Não sei se um dia volta, né? Não Porque, né, esse cara é complicado Esse cara é complicado É que a gente vai jogar bola Vamos jogar bola Mas ele pode vir visitar Bora, se trocar e marcha No que é Vai Vai Levantar a roupa? Pra pegar a roupa Jogar bola, pai Queria ver se você ia parar Cadê meus milzinhos? Esse eu falei Do óbvio Por que meus milzinhos? Ela nem lembra mais Não lembra? Não, dá pra eu fazer brincando Então tá Aí pode me dar mil reais Você acabou de falar que é brincando Primeira palavra é o que fala